Esses são 5 easter eggs em Elden Ring. O Blide, um dos NPCs mais importantes e legais do jogo, tem também um dos sets mais icônicos de Elden Ring. Na descrição do traje tem uma referência ao filme Frozen. O George R. R. Martin, que escreveu Game of Thrones, colaborou nesse mundo de fantasia de Elden Ring. Ela é a espada grande com lâmina enxertada. Olha que coisa linda, pessoal. Uma referência ao Trono de Ferro. Esse NPC diz que é conhecido como o G. Uma clara referência ao Vampire Hunter G. É óbvio que a gente teria várias referências ao Berserk. A Great Sword, não poderia faltar, que seria a Gutsword do anime. A icônica armadura da Melinia, que serviu até de propaganda para o jogo, entre várias outras referências ao Berserk. Pets, que é um personagem da From Software que está em praticamente todos os jogos da empresa, retorna para esse game aqui.